E voltamos com mais gameplay de Sea of Stars, galera. No episódio passado, a gente evacuou todo o povo de Prisky pra uma ilhazinha isolada pra que eles pudessem recomeçar, né? E a gente descobriu essa cripta onde ficam as estátuas de quem ajudou no desenvolvimento do jogo, né? Aqui, se você vier falar com o caminhante, você coloca um código e dá pra ver a estátua da pessoa que você quer em específico. Não tem que ficar procurando que nem a gente ficou. Mas é, eu acho interessante isso, né? Vambora. Continuar nossa história. Ok, o que tem aqui? Não tem nada aqui nessa parte do jogo aqui, não? Acho que não tem nada aqui, né? Aqui é só um local de contemplação do pessoal que ajudou, né? Eu vou embora, então. Já vim aqui ver o que tem. Ó, um baú. Vamos simbora fazer a história do jogo. Lembrando que essa parte, ela era inteiramente opcional, né? Não precisava vir aqui. Quer dizer, precisava vir aqui pra saber que ela era opcional. Agora a gente volta pra cidade e dá continuidade na história. Olha só, maluco, como tá bonita a cidade. Oi! Chegaram bem a tempo da próxima reunião do povoado. O que descobriram? É só uma cripta muito antiga. O espírito que mora lá é amigável e diz que podemos construir aqui. Ótimo. Certo, vamos nos reunir, pessoal. Pra começar, Zale e Valerie investigaram a entrada da floresta e puderam confirmar que o local é totalmente seguro. Oba! Que alívio! E agora? Hora de dar um nome pro povoado. Obrigado a todos que contribuíram com sugestões. Vou sortear uma. E o nome é... Gal? Pera aí! Gal de novo! Gal? Isso não é nome pra um vilarejo. Olha aí, garoto. Tô achando que esse povo quer que você escolha o nome. Eu? Você tá sendo um líder há tanto, amigo. A honra devia ser sua. Gal? Tá, vou tentar. Tem que ser um nome alegre de alto astral. Felicidade? Não, muito óbvio. Óbvio. Novo começo. Novo começo. Novo começo. Atitude positiva. Mirte. Mirte? Mirte? Cidade de Mirte. Mirte? É um belo nome? Cidade de Mirte. Um nome muito apropriado. Ah, o Gal se superou Sério? Como ele faz essas coisas? Certo, vamos voltar ao trabalho Ainda temos muito o que fazer Mais alguns dias depois A gente não pode se esquecer que tem um demônio no mundo Temos que salvar o mundo Foi puxado, tá parecendo que eles podem cuidar do resto daqui Grande iniciativa, Gal E foi uma boa mudança de Ares Jovens mestres Um senhor veio aqui vê-los Deve ser o diretor Ah, isso eu não sei Onde ele está? Acabou de chegar Ah, aí está ele É ele mesmo Vejo que saíram bem Diretor, por onde o senhor andou? Na academia, pesquisando e refletindo incansavelmente E... Infelizmente trago más notícias Simplesmente não temos gente suficiente para combater o residente do conflito Mas tem que haver um jeito Lamento, Valerie Se o milagre que queremos existe Não está documentado na academia Então vamos atrás dele e dar o melhor de nós Hum, não vou acompanhá-los Mas o senhor é o diretor Não está falando sério, está? Você não entende O residente do conflito tem um poder imensurável Sem um eclipse Ele é invulnerável até a nossa magia E não haverá outro Antes que ele consiga terminar de reunir forças O residente do conflito tomou quase tudo de nós Mesmo quando nossa ordem estava no auge Não vou deixá-lo tomar mais nada de mim Diretor? Como assim? Eu renuncio Caramba, mano Enquanto o residente não atacar Quero viver livre do fardo que carreguei a vida inteira Por favor, permitam-me isso Já suportei mais do que sou capaz de expressar Como quiser, diretor Não podemos te forçar Obrigado Tenho muitas mágoas a superar Chegar ao topo da ilha do Planalto Será um desafio sem a ajuda do guardião de lá Sorte nossa que ainda temos Zetol e Yeti Iti Iti, sim? O nevoeiro ancião não lhes contou o nome do gigante Que os levaria pra casa? Mas não vem ao caso Os acólitos do Flashmancer adormeceram o gigante da ilha do Planalto Somente ele poderia desfazer a barreira mágica que oculta a ilha Mas ele se recusa a despertar A julgar pela minha pesquisa não é uma maldição que podemos quebrar Zelo e eu não vamos desistir Minha cara, Valerie Minha cara, Valerie Eu suspeitava que fosse dizer isso Estão mesmo decididos a tentar chegar ao antigo castelo do Flashmancer e se arriscar? Claro Então vamos precisar desfazer essa barreira Embora eu não saiba como fazer isso, pode haver alguém que saiba O senhor tem uma pista pra gente? Foi o meu ânimo que eu perdi, não a minha fé em vocês Aqui está meu último presente, o martelo de coral Sigam para a ilha da Sentinela Onde a cidade perdida dos Dokaris Jaz no fundo de um lago azul Toquem o sino com o martelo de coral E eles saberão que foi um amigo que mandou vocês até lá Peçam uma audiência no templo deles Se tem alguém que pode orientá-los agora é o Oráculo das Marés Ah, e talvez vocês devam retornar à ilha Brumiterna Já estão prontos para o santuário de lá Aqui está a chave Oh Beleza, obrigada diretor Esses conselhos ajudam muito Podem me chamar só de Moraine agora E aonde o senhor vai agora? Qualquer lugar, menos a Academia Zenit Ei, por que não fica aqui em Mirt? Hã? Todo mundo aqui também veio buscar um novo começo O Garl está certo Aliás, está faltando um ancião oficial no povoado Hã, parece uma função apropriada para mim Todo mundo vai ter o maior prazer em te ajudar a se adaptar De fato, esse lugar inspira a paz que eu procuro Obrigado, Valery Garl, por me fazer sorrir no momento desses Disponha, ancião do povoado Hã, hã, hã É, o velho... O velho não é mais o diretor, mas ele achou o propósito, né? Bom, agora só nos... Nos... Só... Agora só restamos nós dois na ordem Hora de buscar nosso caminho Pra onde querem ir agora? Agora que sabemos o nome do gigante Imagino que vocês poderiam aprender novos poderes Se a gente visitasse o santuário da ilha Ou podemos deixar isso pra depois E ir logo procurar o oráculo das marés A ilha da sentinela é aquela com uma estátua gigante meditando Seja como for, estamos juntos Cara, vou voltar pra ilha Vamos voltar pra ilha Pra gente aprender habilidades novas Hã, hã, hã Será que poderia me ajudar? Sinto muito que o Mitty poderia... Mas estou no impasse Construir casas pequenas não é muito complicado Mas pra estrutura mais complexa Precisa de um projeto Se encontrar algum poderia trazer pra mim? Tá bom Eu não tenho nenhum projeto de construção Pra esse senhor aqui Bom A gente vai ter que procurar, então Que legal, mano A história avançou agora A gente pode usar a cidade Moraine, qual a sua cor favorita? Gosta de animais? Tem muitos amigos? Qual a sua comida predileta, Moraine? Ah lá, as criancinhas Vocês sabiam? Moraine já foi um guerreiro do solstice também Tipo um mestre É Ele foi o nosso mestre, né? Ele vai se encaixar com essa... Ele vai treinar mais criancinhas Ah, eles me lembram vocês dois Quando eram crianças Caramba, esse lugar tá muito foda, mano E agora vem o merecido descanso Ainda resta muito trabalho a ser feito Mas a gente tá saindo bem Que bom que me mudei pra cá Assim que senti o aroma de pinheiro no ar Soube que tomei a decisão certa Maluco Olha É um baú Vou dar uma explorada aqui Antes da gente ir embora, cara É bom poder ocupar a mente Com tarefas corriqueiras É Agora que todos têm um abrigo Podemos nos concentrar no próximo passo Eu devia visitar a cripta ao norte Todo mundo fala que é interessante É Interessante é, né? Se vai ter a sua estátua lá É outros 500 Que bom Agora temos um ancião Blá, blá, blá Nada Impressionante como todo mundo se esforçou É, algumas casas não vão abrir, né? Temos até um ancião Caramba, o povo tá melhor aqui do que em brisque, né? Qual a impressão minha? Não é porque eles se ajeitaram que eles estão melhor, né? Pra cá não tem nada Vamos vazar Vamos embora daqui Bom, eu vou na ilha primeiro, galera Deixa eu salvar aqui Vá que falta luz aqui no Rio de Janeiro Vamos voltar pra ilha lá do começo Se é que a gente consegue voltar A gente tem que falar com aquele guardião pra voltar, né? Ó Prontos pra zarpar? Pera aí Dá pra pular na água? Dá pra pular na água Mas... O que que tem na água? Ó Não, não parece ter nada na água Beleza Só queria saber se tinha algo na água, mano O jogo dá a opção da gente pular Mas não tem nada pra pegar na água Beleza, bora zarpar A Yolande falou que a tripulação já resolveu o que tinha pra resolver Agora vocês vão ter mais poder de fogo Caraca Canhões do Vespertini Pra preencher o medidor de ataque Use pontos de combo em batalha Legal Ganhamos um ataque do navio Interessante E assim o povoado de Mirti foi fundado Enquanto aqueles que preferiram ficar em Brisk Se empenharam em restaurar a beleza da cidade Abalados Mas ainda perseverantes Zael, Valery, Gaur e Serai partiram Para a Ilha da Sentinela Na esperança de encontrar o Oráculo das Marés Se eles se mostrassem Determinados o bastante Os capítulos a serem escritos Logo se revelariam Aê Vamos voltar lá Para a Ilha do Começo Opa, peraí Não, não tem como fazer nada aqui não Ahm, tá bom O objetivo é lá embaixo O jogo tá falando que é lá embaixo, né Mas eu não vou lá embaixo Eu vou voltar pra... Eu vou explorar aqui em cima, é claro Ah, tem um vulcão aqui, maluco What is this place, man? Ah, eu posso vir aqui, ó Desembarcar Mas eu não vou desembarcar aqui agora, não Deve ser nível alto esse vulcão aqui O que é isso aqui? Caramba, tem muita coisa que a gente só não sabe até agora, né Ilha... Olha aqui, tem nomes Ilha Basáltica Ilha Espectral Vamos usar o gigante para poder voltar para casa Tomara que o gigante aceite levar a gente embora, né Deixa eu me lembrar agora Não tem porto Em Bruma Eterna, né Só tem porto aqui no negócio adormecido, né Agora eu tô em dúvida Vamos lá Ah, como é que tá Brisk, velho? Vamos dar uma olhada Será que voltou ao normal? Olha só, galera Brisk for... Olha só Brisk retornou Tá diferente um pouquinho, né Mas, ó Cara, Brisk tá muito boa Surpreendentemente boa Voltou ao normal Vou comprar leite Que a gente tava precisando Pra fazer umas paradas Aqui não vende nenhuma arma boa Vamos lá no bar Ver como é que tá a Brisk Ó Mudou o cozinheiro, né Ó os piratas aqui Ela virou a... Ela virou uma música também A... Do local A... A Hortense Ela entrou pro grupo A pá Não Entrei no jogo de rodas Sem querer Como é que eu saio Do jogo de rodas? Aí, desisti Pronto Eu entrei sem querer, mano Eu já derrotei essa pessoa aqui Não preciso jogar contra ela de novo Aqui anda muito silencioso Blá, blá, blá Ok Tá bom Brisk tá... Brisk tá no string já, galera Tem um local de Brisk Que eu preciso visitar Antes da gente partir Na nossa jornada Embora A gente já tenha tomado Muito tempo, né Mas eu vou visitar Mesmo assim Que é um local importante Tá diferente a cidade, hein É... Um hotel Que ficava lá Pra cima Deixa eu dar uma olhada aqui Eu não podia entrar nesse lugar No começo Porque Eu não tinha reservas Ah lá, o cara Bem-vindos ao Pelicano Dourado Vocês têm uma reserva? Ahn... Não temos uma reserva No Pelicano Dourado Ok Então Eu só posso entrar no Pelicano Dourado Se eu tiver uma reserva Ok Vai embora de Brisk, então Esse cara ainda tá aqui Fazendo joguinhos, né Eu não vou nem falar com ele Esse é o meu forte secreto Criança Ok As crianças traumatizadas, né Isso é um easter egg A cidade foi invadida por demônios As crianças agora Só vão brincar de espada E de guerra Olha como é que eu identifiquei Já o trauma na criança, né Identifiquei fácil, fácil Trauma Ahn Vamos lá A gente vai ter que voltar lá Pra parada dos Do Do gigantão Que manda a gente pra cima, né Qual que é o local Geyser Que a gente usa pra subir aqui Se eu não me engano É pra cá Não, não é aqui Eu vou procurar, galera Quando a gente tiver chego Na parte correta Eu volto aqui com o vídeo, beleza Fui Antes da gente ir, galera Eu tô aqui na Pousada aqui, né Pra gente fazer Umas comidas aqui Interessantes Ficar com os personagens Preparados Pra seja lá o que tiver Que enfrentar Só que aí Aí é que tá Tem uma história Pra gente ler Na nossa historiadora, né Eu tinha me esquecido Disso Vamos falar com ela aqui Vamos falar com todo mundo, né A ilha sentinela Blá, blá, blá Torre misteriosa Não sei o que É bom saber Que mirti Não sei o que Blá, blá, blá Vamos falar com a Tix Vocês acharam O novo artefato? Vejamos Faz um tempo Que a gente não leu Uma história A grande invocação As três irmãs Querem ouvir Uma história? Sim Vamos ouvir A grande invocação, galera O que poucas pessoas Já sabem Hoje é que Kunus Nossa, não vou ler isso Não Eu vou ler Eu vou ler Nus, tá O que Nus Já tinha sido banida Quando ocorreu A grande invocação A canalização Tinha começado Meses antes Quando os saurianos Ainda estavam em vantagem Porém Após longas décadas De batalha Ficou claro Que os magos Touperinos Sairiam vitoriosos Nessa noite fatídica Os primeiros gritos De vitória Ressoavam Por todo o arquipélago De repente O céu se abriu E uma imensa Serpente celeste Surgiu para espalhar O caos Até hoje Os historiadores Discutem as origens Da serpente celeste Alguns dizem Que é um monstro De pura maldade Trazido de outro Plano de existência E forçado A permanecer aqui Outros acreditam Que veio De um lugar Acima das nuvens Que foi uma criatura Pacífica Antes de ser corrompida Por magia sombria Seja quais forem Suas origens A serpente celeste Estava prestes A mudar o mundo Para sempre Na época Dos vates O ritual dos elementos Poderia ter sido realizado Para controlar A mente da serpente celeste Infelizmente Já não havia mais vates Dotados apenas A magia da terra Os elementalistas Topperinos Formularam Um plano Para conter a ameaça Ao cavar Elaborados Túneis de vento Na montanha Digital Eles a transformaram Num gigantesco Instrumento musical O vento Soprando através Da montanha Começou a produzir Uma melodia tão pura Que fez a serpente Celeste adormecer A magia Era potente E acreditava-se Que o mundo Continuaria seguro Por séculos Ou melhor Enquanto a montanha Produzisse a melodia Adequadamente Para o bem maior Os topperinos Abandonaram o estudo Da magia E estabeleceram Um posto No topo da montanha Ao longo de gerações Eles se tornaram mineiros Vivendo sobre o juramento De manter os túneis Funcionais Os bravos topperinos Têm trabalhado Constantemente Desde então Protegendo o mundo Com um golpe De picareta De cada vez Apesar dos séculos De estabilidade Reza a lenda Que o encantamento Nos túneis Um dia acabará Desaparecendo Só podemos esperar Que os bates Voltem antes disso Fim Caramba Gostei Eu não vou ler a outra A das três irmãs A gente vai ler No próximo vídeo Vamos lá Vamos continuar Eu vou deixar uma Ó Tem que dormir Tem que dar Uma descansada Vamos lá Onde que é maluco? É na cama? Descansar Eu tinha me esquecido Faz tanto tempo Que a gente não vem Numa Numa pousada Pra descansar É legal ter a Tix No grupo, né? É muito legal Vamos lá É Vamos falar com o gigante Será que a gente tem Algum equipamento De quebrar coisas? Acho que não tem mais nada, né? Vamos lá Vamos rezar Pra ele levar a gente Embora, né? Ô cacete Não é pra cá não Aí Tamo quase chegando Ele tá inerte A palavra é I-I-T Né? Pronto Vai levar a gente Pra casa Alá, maluco Ih Chegamos Agora podemos voltar E fazer o que ficou Pra trás, né? No Peraí Caramba Acho que eu vou voltar Pela trilha Vamos voltar pela trilha Voltando pela trilha Voltando pela trilha Talvez a gente pegue coisa Que ficou pra trás, né? O ancião Ficava aqui, né? Ahn Não Já iniciei os desafios Vambora Beleza Beleza Tudo fraco Aqui a gente já entrou Ah não Olha só O que seria isso? A gente não abre isso aqui ainda Ainda bem que eu voltei pela trilha Porque tem uns lugares que Tem uns lugares que seria interessante abri-los de novo Ok Big Bang Big Bangzão A barrinha do canhão Que a gente vai poder usar mais pra frente Ela fica ali embaixo Do lado do combo da gente Volta por aqui É impressão minha Ou essa música tá diferente Parece que tá diferente Não parece? Caramba A gente tá muito forte, né? Pelo menos a Valerie tá muito forte Ae, chegamos Não tinha nada pra explorar, não Eu dei uma bisuada aqui Pra ver se tinha alguma coisa Valia mais a pena pular a montanha mesmo Vamos vir aqui Esse santuário Que se eu não me engano A gente não abriu ele, né? Vamos lá Vamos salvar aqui Antes Olha só Ahn Tá Ok 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 Deixa eu ver se eu entendi isso aqui Ah tá Pera aí Parece que eu já sei o que que é já Ok Fever Que é isso aí Para ficar Tchau Deixa eu ver se eu tiver Se eu ver se eu não tiver Então você tiver Se ela tem umaedelse Se eu tiver Se eu ver se eu tiver Não eu ver se eu tiver Se ele encostar em um, ele fica preso. Entendi. Então... Volta pra cá. Pra cá. Descagada. Volta pra cá. Pra cá. Aí ele ficou preso. Eu tenho que mover ele de baixo pra cima. É a única coisa que eu preciso fazer aqui. Como é que eu faço isso? Que estranho, né? Bem pra cá Esquisito ele sumir Acho que ele só viaja dois blocos Pelo que eu tô entendendo Ele só viaja dois bloquinhos Ele não viaja mais do que dois blocos Ó É, senão ele volta pro começo Beleza Vou tentar fazer ele viajar Como tá na imagem, dois pra cima Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer Ó Agora vem esse aqui pra cá Esse aqui pra cá Esse aqui pra cá Esse aqui pra cá Ó, um, dois E gruda Ótimo Um, dois e gruda Tem que fazer ele seguir o caminho certo, né Ou não repetir bloco Aparentemente Ele não pode repetir bloco Ah, droga Voltou pro começo, velho Tem que fazer ele seguir um caminho E bater no bloco Aparentemente é isso Vamos lá Vamos lá Acho que agora vai, hein Aê, consegui Aê, consegui Demorei um pouquinho pra pensar Mas eu consegui Só a Lumerangue Habilidade nova Habilidade nova Olha só, galera Tinha um selo pra ser rompido Naquele lugar lá Aquele lugar que a gente foi dar uma olhada Se a gente pegar todas as habilidades Se a gente pegar todas as habilidades A gente abre aquela caverna lá Ah, cara Abriu até um porto pra cidade Maluco Meu amigo Vamos dar uma olhada aqui Será que tem alguma coisa pra fazer na cidade? Acho que não tem nada pra fazer na cidade, né Vamos vir aqui Provavelmente não vai ter nada pra fazer na cidade Eu queria vir direto pra ela Não queria vir na caverna Acho que eu caguei Não vou vir na cidade não Não vai ter nada, né Talvez eu volte aqui depois Vamos lá Ah, qual caverna tem pra gente olhar aqui? Ilha, Sereno, Lago Ilha do Santuário do Solstício Que é lá em cima Ilha Basáltica Vamos vir aqui na Ilha, Sereno, Lago Aqui embaixo Antes da gente ir pra missão da história, né Acho que é essa daqui, né Essa ilha deve ser só pra pescar Tem até um formato de peixe É É só pra isso mesmo É, mas não tem peixe nenhum na água Estranho Nossa, não tem nenhum peixe na água, mano Por que que não tem nenhum peixe na água? Um baú Ah, olha só Parece que tem alguma estrutura aqui no meio, né Tentar jogar a isca em cima desse troço aqui Pra ver o que que tem Chegou na parede Vamos ver Tem nada aqui, mano Eu vou embora dessa ilha, então Parece que não tem nada aqui nela Uma piscininha Talvez alguma coisa da história Alguma Algum item que a gente tenha que usar aqui nesse local, né Beleza Só sobrou Ilha espectral A gente não tem nada pra pegar, né Repouso do andarilho Vamos ir naquele local primeiro Antes de ir no local da história Eu não vou no local da história agora, não Eu tenho aversão Aversão a fazer a história Assim que o jogo libera a gente A primeira coisa que eu faço é fazer outras coisas Liberou nós Nós vai embora Ponte do Santuário da Ascensão Deve ser outro local da história Nível alto, né Ah, não tem como passar Beleza É, mano Vamos ter que ir pra ilha da história Não tem o que fazer, galera Bem que o jogo fala pra você Você tem duas opções, né Ou vai buscar a magia lá no começo Ou você volta pra... Ou você vai fazer a história O que que é isso aqui? Aquela torre ali fica no fundo do oceano Nem pensar em entrar lá desse jeito Ah, tá Vamos precisar de um submarino Provavelmente Igual os outros jogos De RPG clássico Falando em RPG clássico Se vocês curtem Final Fantasy Eu joguei do 1 ao 6 no canal aí Tô jogando o 7 E pretendo jogar até o 9 Talvez Então se vocês tiverem afim É só Assistirem aí Ilha da Sentinela A cidade oculta dos Dokarres Deve estar em algum lugar Além dessa selva A gente tem um martelo de coral Vamos nessa Vamos lá Opa Meu O bicho tacou uma shuriken na minha cara Teve nada que eu pudesse fazer não Ele tem duzentão de vida Um sapão Ah, não consegui defender a linguada Beleza Ele sequestrou a menina Um canalha Meteu a língua na menina E levou embora Vamos lá Ah, morreu Desgraçado, mano Armadura do Carre Muito boa Ei Três cristalzinhos Ok Defesa feita Ah, ela tem uma suprema Ataque supremo de Serai Eu não sabia Eu quero usar o tiro do canhão Do Vespertini Pra ver como é que funciona Assim que eu puder usar Eu vou usar Ah Acho que eu vou só meter uma bola de fogo aqui, né Já mata dois bichos de uma vez só Lumerangue Bem guliquei Nossa Não sei como eu bloqueei essa shuriken, cara Como que eu bloqueei um ataque desse? Ah, não deu Não deu Engoliu a menina Filho da mãe Beleza 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 O sapo não é O sapo não é forte Ele é chato porque tem bichinhos, né Que vão ficar atrapalhando a gente Pra cá Pra cá não tem nada O que que é isso aqui? Tomatão E Sai fora Peraí Hum A correnteza não me deixa pular aqui Por cima não dá Meu amigo A Serai não tem Ela tem Ela tem como usar rajada tóxica Maldito escorpião, hein Vou bloquear o ataque desse bicho Como é que ele fica, mano? Fica gritando Fica gritando Uh-huh. Ok. Nos saímos super bem com esses pássaros aqui gritando, desesperado. Caramba, quanto ingrediente bom nessa ilha. Opa. Caverninhas. Vai dar pra cancelar pelo menos esse daqui. Caverninhas. Morreu. Ué, não tem nada aqui em cima. Eu vim aqui à toa, então. Caramba. Eu acho que se eu pular aqui eu vou só... Eu não vou conseguir nadar aqui. Não vou dar conta de nadar nesse lugar aqui. A correnteza leva o personagem. Ah, dá sim. A gente parou em outro lugar. Beleza. Agora se eu pular pra cá eu faço merda, né? É uma eclusa aquilo ali, aparentemente, né? Deixa eu ver. Ah, não. É uma ponte. Eu pensei que eu fosse diminuir a correnteza da água. Tá, vou ter que desviar a luz pra cá de alguma maneira, naquele espelho ali. Lumerang. Ah, mano. Esqueci. Ferrou. Matou ela. Meu amigo. Caraca. Eu tenho que matar pelo menos um bicho desses aqui. O dano dele é muito alto. Eu tenho que matar o like. No chico. Eu tenho alas. Para mim, eu tenho alas. Eu tenho alas. Você tem uma alas 보�hamento. Você tem alas? Você tem 1? Você tem um alas. Agora sim, o puzzle tá aqui Deixa eu dar uma olhada Primeiro eu vou dar uma olhada Ah, tá, não dá pra pegar nada aqui Vamos ver Onde a gente tem que pisar? Ah Não é aqui ainda não, mano A gente vai ter que subir em algum lugar Pra ativar isso aqui Pra poder pegar esse puzzle aqui Vamos lá Pra baixo deve ter alguma coisa Mas eu vou olhar aqui em cima primeiro Esse jogo tá impecável, galera Esse jogo tá bonito demais, cara Vamos vir aqui Vamos vir aqui O mural retrata algum tipo de maldição envolvendo uma flor Olha Uma história nova É uma história nova pra Tix Pra ela ler pra gente na fogueira Beleza, aqui eu posso chutar a escada Pacada Pacada Caramba É irônico, não é? O escorpião morrer pra veneno Não é meio irônico? Aparentemente é só dar a volta que a gente consegue aquilo ali Descansar Descansar Eu acho que eu não vou nem fazer comida aqui, mano Vou só juntar bastante ingrediente Pra poder fazer depois Ô carai A água não deixa a gente ir Beleza Aqui dá pra subir? Dá Hum, tem um lugar meio aberto aqui Não tem? Mas não é pra cá, não Ou é pra cá Pera aí Não, não é pra cá, não Tô viajando Tinha um lugar meio É só o design do cenário, só Pensei que tivesse um item secreto ali Pula aqui Pula Pula Ah Tá Ah tá Pensei que eu tivesse que ir pro outro lado Vocês? Calma Vamos conversar Não precisam ir até o fim com essa missão O que foi? Estão ficando com medo? Ora Que nervosinhos Não precisamos lutar Basta que nos entreguem um martelo de coral e nós partiremos Venham pegá-lo então Três Agora Caceta Vou proteger o grupo, não sei o que eles fazem Beleza, é só uma estocada Ok, dá um pouco dano Caramba, ele bate Filho da mãe Ele bate no grupo todo What? Maluco Não tem como acertar o cara Ele se defende Filho de uma égua, mano Como é que luta contra isso? Beleza Esse aqui tem como atacar Ah O que? Obrigado Um Hmm Não dá para defender do segundo. Só dá para defender de um ataque só. Fila da mãe. Ah, droga. Pelo menos um deles tem que cair, mano. Hum, nem teve como defender. Vamos cancelar isso aqui. Ok. Vamos usar um item que cura aqui. Topar a vida. Meu Deus do céu. Dá para usar a Suprema da Serai. Vamos ver. Ah, os canhões. Ah lá. Maluco. Derrotamos um deles, galera. Vou me curar. Não consigo me defender desse cara, mano. Tem alguma coisa na animação dele que eu não consigo defender. Escudo Lunar. Ah, ela consegue, ó. Vamos lá. Beleza. Agora eu consigo atacar ele. Por algum motivo antes eu não conseguia. só Lumerangue. Vamos ver. Só Lumerangue. Vamos ver. Ah, morreu. Parece que venceram desta vez. Aproveitem. Aproveitem. Nosso próximo encontro será último. Maluco? Foi uma boa boss fight, não foi? No fundo de um lago azul jaz a cidade perdida. Não me importo em nadar, mas parece bem fundo. Não tem como prender a respiração por tanto tempo. Bom, já que é assim, tem algo que eu tava querendo. Olha, tão vendo aquele sino? Ah, tem que usar o martelo do coral ali, né? É parecido com o martelo que Morey nos deu. Vamos acertá-lo e ver o que acontece. Eu vou explorar o laginho. Não tem nada pra cá, nada pra cá, nada pra cá. Beleza. Vamos bater direto ali que vai provavelmente desbloquear os locais de exploração, né? Martelo de coral. Martelo de coral. Ok. Ahn... Fechado. Bem vindos ao lago do Carria viajantes. Olá, estamos procurando o Oráculo das Marés. Mas é claro, sua chegada já foi prevista. Guerreiros do Solstício são sempre bem-vindos aqui. Esse é o templo, então? Ah, não. O templo fica no vilarejo do Kari. Ele jaz do fundo do oceano nas profundezas deste lago. Mas... Nada temam, viajantes. Logo se acostumarão com as profundezas. Venham! A primeira etapa do ritual é por aqui. Nossa, estou empolgado. Agora, por favor, escolham a concha que acharem mais bonita. Podemos ficar com uma? Opa, desculpa. Se importam? Isso é tão especial. Claro, vai nessa. Acho que vou com essa aqui. Ou então essa aqui. Não tenha pressa. Essa aqui é melhor. O que acha, Serai? Hein? Ah, claro. Tá, vai ser essa aqui. Boa escolha. Para finalizar o ritual, vocês devem ir ao Bosque Sagrado e deixar a rocha... A concha absorver a magia do altar. Somente assim a magia funcionará com vocês. Que tipo de magia? Ora, do tipo que lhes permite respirar debaixo d'água. Uau! É o único meio de chegar ao vilarejo do Kari e falar com o oráculo. Vai bastar para todos nós? Claro. Desde que vocês fiquem perto uns dos outros. Acho melhor que você fique com isso, então. Vou abrir o portão ao norte do lago para vocês. Seu destino fica ao noroeste. Dirijam-se ao Bosque Sagrado e lembrem-se de ficar longe do Pico do Tormento. Caramba. Deixa eu falar com ele de novo. Dir... Ah, tá. Beleza. Sempre falem com os NPCs mais de uma vez. Olha! Dá para acampar aqui? Oh, dá para acampar no mundo aberto. Eu não sabia. Bom, galera. Eu vou encerrar essa gameplay por aqui, tá? Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo episódio de Sea of Stars. Fui!